Sudeste Esportivo Especial Domingo, dia de reunir os amigos e pegar a estrada. É dia de mais uma aventura. Estamos indo em direção ao Caminho das Águas, em Alfredo Chaves, um dos circuitos turísticos mais demandados do Espírito Santo, atraindo pessoas de todo o estado. Ansiedade, medo, tensão. A emoção de viver essa nova aventura em contato direto com a natureza, curtindo essa paisagem, compensa tudo isso. Os equipamentos necessários para a prática do rapel estão prontos e à nossa disposição. A ansiedade aumenta a cada minuto. Os aventureiros se reúnem. Agora não tem como voltar atrás. Agora é só para baixo. O medo toma conta de todos. Mas a paisagem compensa. O pessoal que se deve contigo está tenso já a situação aqui, já veio até a molhada aqui provavelmente. Não é fácil encarar essa aventura, eu não sei que gosta de aventura. Vai encarar uma vida dessa, tem que ter muita coragem. De dois em dois, começamos a descer. Eu também não fico fora dessa e começo a descida. Curto cada momento, encantado com a beleza do local. Como criança, a diversão não para. Brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só caroa, e o mundo não parece funcionar, deixa esse problema todo. Música Música Música